O desembargador Tayroni Silva se reuniu nesta sexta-feira por meio de videoconferência com os juízes das 105 zonas eleitorais do Estado. Foi a primeira reunião com os magistrados realizada após a posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ocorrida no dia 19 de maio. O novo corregidor do tribunal, o desembargador Joaquim Figueiredo, também participou da videoconferência, que tratou do desenvolvimento dos trabalhos da Justiça Eleitoral para as eleições deste ano em meio à pandemia. Tratamos dessa possibilidade de mudança de data também, já que o próprio ministro disse que isso é previsível, essa mudança de data, possivelmente para o dia 15 de novembro. O presidente do TRE também tratou sobre o retorno das atividades presenciais previsto para julho, em todas as zonas eleitorais do Maranhão. O próprio Superior Tribunal Eleitoral já flexibilizou no sentido que os tribunais passem a analisar, naturalmente considerando a situação de cada Estado, essa possibilidade desse retorno paulatino. A maior preocupação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão era com a realização das convenções partidárias, que tiveram autorização do TSE para acontecer de forma virtual. A partir do dia 5 de agosto já vão se iniciar os registros de candidatura. Esses registros de candidatura também podem ser feitos de forma eletrônica, não há necessidade de aglomeração. e depois, Obrigado.